Para um governo dar certo, como está dando o do presidente Lula, é preciso contar com gente competente. O ministro Gedel sabe que hoje está na integração e, portanto, é responsável da defesa civil. Eu falo sem medo de errar, duvido que na história de 500 anos desse país, as calamidades tiveram a resposta tão imediata que nós tivéssemos. O Brasil reconhece. O trabalho na Bahia tem nome.